Boa tarde a todos, é uma honra imensa poder participar dessa mesa com pessoas que eu já conheço, seja lendo os textos, como é o caso do Vinícius, que eu tenho acompanhado o trabalho dele, e também somos colegas de orientação, somos orientados da professora Marisa Midori. E também o Peterson, com quem eu tive a honra de poder participar do congresso anterior, de assistir algumas de suas apresentações nas mesas do Congresso de História Econômica. E agradecer a organização do evento pela oportunidade de poder estar aqui apresentando o meu trabalho, que é a comunicação, na verdade, que é fruto da minha tese de doutorado e que ainda está em processo de escrita. Eu só quero comentar rapidamente que eu vou precisar me ausentar às 17 horas, porque eu tenho outro compromisso, e desde já eu peço desculpas aos colegas pela ausência. Bom, o título da minha comunicação, como foi dito pelo Diogo, é Os Intelectuais Comunistas e Suas Contribuições às Questões Anciais no Brasil. Confesso que não está sendo uma tarefa fácil, porque o Vinícius também que pesquisa Partido Comunista, mais na linha editorial, com o Editorial Vitória, deve saber que esse tema não aparece muito na historiografia sobre o PCB, então não está sendo fácil desenvolver esse trabalho, especialmente no momento em que a gente está vivendo, de pandemia, onde os arquivos estão fechados. Mas tenho me empenhado para que a pesquisa aconteça. E a gente vai utilizando, né, Vinícius, de vários recursos, como alguns arquivos que estão online, como o arquivo russo, o RGASP, para poder ter material para desenvolver a pesquisa. No caso do Vinícius, eu acho que até, eu acho que ele é um pouco mais independente, eu acho, desses arquivos online, não sei, como ele trabalha mais com material impresso, então eu acho que talvez seja, eu acho que a situação dele seja um pouco melhor do que a minha, não sei. Depois ele vai dizer quais foram os desafios que ele enfrentou para desenvolver a pesquisa durante a pandemia. Bom, para início de conversa, né, eu acho que é interessante a gente situar um pouco do contexto do comunismo na América Latina, né, porque você tem aí várias controvérsias e discordâncias dentro da historiografia sobre a internacional comunista e sua atuação na América Latina, onde alguns vão dizer que a internacional comunista deixou meio que a América Latina de molho, porque na verdade ele estava muito mais interessado no movimento que estava acontecendo nas colônias orientais do que aqui na América Latina com as colônias e as chamadas semicolônias, por exemplo, como Brasil e Argentina, por exemplo. Por que que eu faço essa, por que que é importante fazer esse apontamento inicial? Peço até desculpas porque o Mial Gapornis, ele é muito barulhento, acho que vocês estão escutando daí. O que que é importante fazer nesse, essa ressalva inicial? Primeiro que a atuação da internacional comunista na América Latina será extremamente importante, embora, como eu disse, alguns pesquisadores aí façam essa ressalva em relação à atuação da internacional constante, constante e inconstante, mas o fato é que a internacional, ela investiu também no processo de organização e difusão do comunismo e do movimento aqui na América Latina. Claro que alguns países apareceram como prioridade, como foi o caso do México, pela posição estratégica com os Estados Unidos, tinha uma certa preocupação ainda internacional em relação à ameaça que o imperialismo norte-americano representava para os seus interesses na região e também existia um certo interesse em relação ao movimento comunista no Chile e até mesmo no Brasil. A gente vai ver que desde a fundação da Partido Comunista Brasileiro do Brasil, o PCB, em 1922, a internacional já estabelecia diálogos profundos, inclusive fazendo várias cobranças em relação à organização do partido. Bom, esse processo de articulação da internacional na América Latina vai acabar respingando, como eu já disse, e uma das discussões centrais que vai ocorrer é a pauta da questão racial. Mas antes que a gente passe para essa interlocução com o Partido Comunista do Brasil, é interessante mencionar que também existia um interesse da internacional na América Latina, também devido às características raciais da região, uma região predominantemente indígena, com uma forte presença africana e, posteriormente, afrodescendente, e, para a internacional comunista, era importante estabelecer esse diálogo com essa classe trabalhadora, que era a maioria, e acredito que ainda seja a maioria, pelo menos aqui no nosso caso, no Brasil e em outros países da América Latina. esse acompanhamento do movimento dos trabalhadores, dando atenção especial a esse aspecto racial. Agora, eu acredito que essa pauta racial, ela começa a ser introduzida dentro da internacional comunista a partir do diálogo do Lênin com a delegação sul-africana, os militantes do Partido Comunista da África do Sul. Eles serão os principais incentivadores dessa discussão, especialmente a partir do 2º Congresso da Internacional Comunista. Talvez, em alguns momentos, eu fale internacional, Congresso Afro-Brasileiros e o Congresso Comunista, porque eu estou trabalhando aí com dois ou três congressos dentro da pesquisa. Nesse momento, a gente fica com a cabeça toda bagunçada. Mas, nesse momento aí, em 1920, você tem uma articulação da pauta racial a partir do Lênin e da delegação sul-africana, mas é uma pauta que não vai avançar. O Lênin vai até colocar nas suas teses sobre a questão colonial e nacional, sobre a questão colonial e nacional, que foi apresentada no 2º Congresso da Internacional Comunista em 1920, mas não é uma coisa tão significativa. Eu acho que a relevância disso está mais na força que o Lênin dá ao pontuar a questão. Mas, em termos de desenvolvimento de ideias, você não percebeu um aprofundamento disso a partir da documentação que tivemos acesso. Essa pauta só vai ganhar força mesmo a partir de 1922, com a realização do 4º Congresso da Internacional Comunista, onde a delegação norte-americana do Partido Comunista dos Estados Unidos será a principal alimentadora desse debate, em especial a partir de seus militantes negros. Para a delegação norte-americana, essa pauta era extremamente importante, porque, além de eles enfrentarem o racismo enquanto intelectuais negros comunistas nos Estados Unidos, eles também enfrentavam o racismo dentro da própria organização do partido e da própria internacional. Então, essa cobrança foi feita, inclusive, foi feita uma sugestão de sensibilização dos comunistas em relação ao racismo, para que esse grupo de intelectuais negros pudessem ter condições e espaços para poder atuar. Bom, então, com a finalização desse 4º Congresso, ficou acordado aí várias pautas que deveriam ser levadas para os próximos congressos, dentre elas a realização de um congresso ou uma conferência para o negro para debater a questão racial que deveria ocorrer em Moscou. Mas o fato é que esse evento não aconteceu nos anos 20, ele vai acontecer apenas nos anos 30, na Alemanha, com a articulação do James Ford, que vai presidir essa conferência dos trabalhadores negros. Bom, Diogo, vai me situando aí do tempo, porque... Bom, a delegação brasileira participou desse 4º Congresso, o Afro-Brasileiro, desse 4º Congresso da Internacional Comunista, mas foi uma participação, digamos que, extremamente desastrosa. Primeiro que, por meio do Antônio Canelas, o Partido Comunista vai afirmar a sua posição em relação à questão racial do Brasil, vai dizer que não existe racismo no Brasil, e que os negros aqui têm tantas oportunidades quanto qualquer outro cidadão. O que a gente sabe que estava longe de ser verdade, está longe de ser verdade. Bom, e além disso, as ideias defendidas e apresentadas pelo Canelas nesse Congresso Internacional, ainda serão teses e ideias muito próximas das teorias racistas europeias do final do século XIX, marcadamente influenciadas pela questão biológica. Claro que ali, nas discussões do Canela, você já vai ver uma certa influência da questão culturalista, onde o elemento cultural acaba sendo tomado como ponto de referência para se medir a condição de civilidade do negro ou do indígena, mas é predominante essa influência do aspecto biológico. Bom, é curioso porque, inclusive, esse aspecto biológico da raça será, mais para frente, retomado por Canelas e outros intelectuais comunistas, como o Brandão, para, digamos que, desqualificar as elites de determinadas regiões. Então, para eles, especialmente ali a região do Nordeste e do Norte, essas elites eram mais brutalizadas, eram mais incivilizadas, devido ao forte processo de mestiçagem que ocorreu ali naquela região. Então, a mestiçagem, embora seja uma ideologia que vai passar a constituir o projeto de nação da sociedade brasileira, que geraria o chamado branqueamento, e, posteriormente, o surgimento do tipo ideal do brasileiro que se almejava no período, ou seja, o mestiço com a pele mais branca e, como diria o Afrânio Peixoto, se não branco na pele, pelo menos de alma. Então, era bem claro para esses caras o que eles queriam com esse projeto ou com essa ideologia do branqueamento e da mestiçagem. E, nesse momento aí, eu acredito que os intelectuais comunistas estão ainda em processo de repensar o Brasil e os sujeitos sociais e as raças na medida que você percebe muita discordância entre eles, né? Há muito desencontro de interpretação sobre as raças nos escritos desses intelectuais nos anos 20, porque também, não só os comunistas, mas o Silvio Romero e tantos outros teóricos ou ideólogos do período estão ainda refletindo sobre essa questão. Eles sabiam que a mestiçagem deveria ser o caminho para o branqueamento, mas o método e as possibilidades ainda eram bastante discutidas. Bom, para tentar avançar, né? Porque eu acho que a gente pensa que 15 minutos é o maior tempo do mundo, mas a verdade não é. Bom, esse debate sobre a questão racial no partido, ele vai ser apresentado na primeira conferência dos partidos comunistas da América Latina e Buenos Aires, em 1929, onde o Partido Comunista, ele continua com o seu posicionamento, aquele apresentado no quarto congresso da Internacional, e por isso o partido vai ser severamente criticado pela delegação cubana e venezuelana, porque para os venezuelanos e os cubanos, era inadmissível que o Brasil, especialmente a delegação brasileira, não entendesse dos problemas de seu país, já que eles tinham conhecimento, inclusive, de viagens que eles fizeram para o Brasil, eles perceberam claramente o racismo brasileiro. Então, para eles era algo inaceitável. Também a mesma crítica foi feita por membros da Internacional Comunista, onde eles vão pontuar justamente essa negação dos comunistas brasileiros em relação ao racismo. Mas eu acho que aí é um ponto importante, porque o Partido Comunista vai ser surrado praticamente de todos os lados. Ou seja, e aí, a partir desse momento, você tem uma nova, um novo posicionamento em relação ao racismo. Já em 1930, tanto por meio do jornal A Classe Operária, tanto por meio de documentos que eu pude localizar no R-Gaspe, o Partido, ele vai não só reconhecer a existência do preconceito de cor, que o Clóvis Moura vai dizer que é um eufemismo para racismo, mas como também, a partir dali, estabelecer metas claras de combate. Posso seguir, estou seguindo para o final. Como também estabelecer metas claras no combate ao racismo. A questão indígena, ela vai aparecer de uma forma muito forte, o Partido Comunista, a partir dos comitês regionais e do BOC, que é do Bloco Operário Camponês, vai encarregar essas sessões e o BOC para que eles pautem a questão indígena, pensando aí na inserção desses sujeitos, na classe trabalhadora, a criação de sindicatos, a organização dessa classe e dessa raça. E vai reconhecer o direito de autodeterminação dos povos indígenas, que seria o direito de constituição de um Estado independente, caso assim eles desejassem. Bom, eu acho que um ponto importante, tanto para a questão indígena quanto para a questão negra no Brasil, é a documentação que esses intelectuais vão produzir para apresentar na terceira conferência dos partidos comunistas da América do Sul e do Caribe. Eu tive, ao mesmo tempo, a sorte e o azar de encontrar um texto do Carlos Preste, que estava em russo, Vinícius. E aí eu tive que pedir para um colega fazer a tradução do texto. E eu estou fazendo esse mapeamento. O grande problema do RGASP é que ele não é um arquivo tão acessível assim. Você vai... tem muita coisa em francês, em espanhol, em inglês, mas tem muita coisa em russo e alemão. E isso se torna um grande problema, especialmente quando você vem de universidades que não oferecem cursos de língua, que é o caso da minha instituição de origem, né? Eu venho da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E lá, inicialmente, como a universidade estava começando, os cursos estavam começando, aí a gente não tinha esses cursos de língua que alguns oferecem, por exemplo, alemão, grego. Eu acho isso extraordinário. Bom, e sobre... Para finalizar, Diogo, e sobre a questão negra, inclusive o texto do Prestes vai falar, vai pontuar essa questão racial, do preconceito racial, e da necessidade do... E faz uma autocrítica, né? Da necessidade do partido se organizar melhor em torno dessa classe trabalhadora. E aí, eu acho que a partir de 1934, você tem aí um grupo... Na verdade, você vai ver se constituir dentro do Partido Comunista uma vanguarda baiana, que será o Jorge Amado, o Edson Carneiro e o Aydano do Conto Ferraz, que serão os principais articuladores da questão racial, da pauta racial e antirracista dentro do partido. O Edson Carneiro vai ser o maior intelectual do Partido Comunista articular esse debate, juntamente com o Aydano. E eu acho que o Jorge Amado fica... Eu adoro o Jorge Amado, mas o Jorge Amado fica ali naquele meio termo. Eu acho que o Jorge Amado, ele era muito mais ligado à escola de Recife, do Gilberto Freire, do que a chamada escola baiana, a escola também chamada, denominada pela professora Marisa Correa, como a escola Nina Rodrigues. Por quê? Porque o Jorge Amado, ele vai, na sua literatura, fazer uma apologia à mestiçagem, que, inclusive, eu acho que era uma pauta central dentro do partido. Esses debates em torno da raça é um grande desafio para o partido pensar essa questão da mestiçagem, porque ele não vai encontrar consenso. Porque o Edson Carneiro e o Aydano, por exemplo, não são adeptos da mestiçagem, muito pelo contrário. Eles defendem fielmente a cultura africana e a necessidade de preservação desses valores e do posicionamento, e de colocar o negro enquanto um sujeito que ajudou a construir a sociedade brasileira e não apenas um objeto de exploração científica como se pretendia na época. Inclusive, essa é uma das críticas que o Abdias Nascimento faz aos intelectuais do período, tanto, e aí ele estende essa crítica para os dois congressos afro-brasileiros que aconteceram, o primeiro em 1934, em Recife, organizado por Gilberto Freire, e o segundo aconteceu em Salvador, em 1937, organizado pela tríade comunista, pelo Jorge Amado, Edson Carneiro e o Aydano do Groto Ferraz. Muito obrigado, desculpa por ter ultrapassado o tempo, peço desculpa também aos colégios que estão, com certeza, se coçando para falar. E é isso aí, muito obrigado. e uma boa fala a todos.